O pior dos capetas dos infernos tem dor, vazio, tristeza, buraco, não consegue se conectar com nada, não tem capacidade de amar, não tem capacidade de ser amado, tem nada pior do que a gente não conseguir vibrar amor. Nem que seja o amor que a gente sabe ainda, que é tão pouquinho, né? Quando a gente entra em algumas situações de muito amor, a gente experimenta um pouquinho. É uma coisa que muda o tempo e o espaço, muda tudo, você nunca mais esquece aquilo, porque muda a intensidade. Imagina viver isso, então a gente nem tem capacidade, tem uma pessoa que não consegue viver nem isso. É muito dolorido. Estou falando que a gente tem que ser bonzinho e achar que está tudo bem, que o bandido é legalzinho. Não, não se defende não, porque você vai ver o que acontece, é real. Mas a gente tem um entendimento diferente. E aí a nossa capacidade de julgar muda. E aí quando a nossa capacidade de julgar se modifica, a nossa capacidade de amar se amplia muito. Porque ali é uma história da qual eu não sei nada. O mínimo que eu posso é respeitar, pedir respeito e amar. Só. Ah, mas ele é o capeta, ele não cabe a minha julgar, eu não sei nada daquela história. Nada. Esse não é o nosso papel. O de julgar, o de decidir sobre.